Ainda tá lavando louça, vizinho? Tô, porque aqui em casa é assim, pra comer todo mundo come, agora pra lavar só sobra pra mim. E roupa, vizinho, você lava em quê? Ora, lava em quê? Com a mão mesmo, porque a roupa daqui, rapaz, é o estufo, deixa o tanto pra me lavar, a minha mão é quem paga. Pois a brega lavar roupa em mão, pois lá em casa eu lavo é na máquina. Vixe! E desde quando tu compraste essa máquina, vizinho? Porque eu nunca vim dizer que lá tinha máquina de lavar. Não tinha, mas agora tem, ó, chegou ontem. Vizinho, é impressão minha, tu saís lá de sua casa só pra me infernizar aqui, pra dizer que comprou uma máquina? Não, minha intenção não era só não te incomodar. Só vim aqui pra te avisar que se você precisar lavar suas roupas também, pode levar pra lá que eu lavo. Olha, pobre é bicho ou bicho, rapaz. Se existe o povo ou bicho no mundo, é pobre. Toda porqueira que compra, aí sai. De porta em porta, de casa em casa. Eu comprei isso, eu comprei aquilo. Porque pobre não se satisfaz em comprar uma coisa e ficar guarda não. Tem que sair aparecendo, mostrando a Deus e o mundo.